bom dia galera estamos aqui mais um dia último dia na cidade de montevidéu hoje a gente vai até o letreiro aqui na praia mesmo né amor é isso é o famoso letreiro de montevidéu que a gente vai caminhando de 2 km por essa costa maravilhosa mas nesse vento está fazendo aqui é absurdo sim e depois a gente vai até a feira tristan navarra é uma feirinha de pulgas de antiguidades que a gente vai fazer o que comprar coisas que não precisamos mas compramos mesmo assim vocês vão ver depois a gente é desse isso depois a gente deve parar um pouquinho pra almoçar mas para o final do dia vamos ver o sunset no parque rodó rodó que a gente pelo que a pesquisou as famílias passam a tarde de domingo lá deve ter um pôr do sol muito lindo como o dia deve ter lareira também que se fica fazendo é possível ficar lá só para ver o pôr do sol gente eu falei pra ele trazer touca e luva bom a gente espera que vocês continuem com a gente se você está curtindo essa sessão aqui de montevidéu se inscreve no canal deixe seu like e vem com a gente a praia que vai levar até o letreiro de montevidéu chama praia de possitos é uma região super nobre classe média alta aqui de montevidéu tem vários restaurantes bares super chiques boate e aonde o pessoal também vem caminhar fazer exercícios na praia essa praia ela fica às margens do rio da prata e é por isso que ela tem essa cor mais escurecida por causa do rio encontro do mar com rios muito legal né vamos aqui de leitreiro de montevidéu tá super vazio vocês podem ver é assim lugares turísticos são mais mas a gente vai esperar com paciência a galerinha sair pra gente tirar a nossa fotinha fala galera depois que esvazer um pouquinho na dificuldade conseguimos fazer a nossa foto a nossa filmagem aqui no letreiro é muito bonito aqui o lugar é muito agradável de frente pra praia de possitos o sol tá lindo o céu maravilhoso a gente vai partir agora pra feira e de lá a gente mostra pra vocês mais das curiosidades aqui de montevidéu beijo tchau eu adoro as árvores cara parece que parece que pararam no tempo tchau 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 E aí, nada? Eu não vou evitar a fadiga dessa vez. Passaremos em Columns por uma feira, não é? Calma, gente. A primeira barraca ainda. Pode ser que até o final, né? É, vamos ler mais coisa. Eu gostei muito. Eu achei que tem utilidade e grande valia. E a calça. Não deve rasgar essa, né? Porque tá no chão. Estamos saindo agora da feira Tristan, na Hara. Deve ser por isso que ele era triste. Pô, não recomendo. Acho assim, culturalmente é interessante, mas você tem que vir preparado porque é muito cheio. Não dá pra você ver as coisas interessantes direito porque mistura fruta com livro, com cannabis. Pomada de cannabis. Tinha uma bota linda. É, artigos de couro raros, mas tinham. Difícil de achar no meio da muvuca, mas tinham. E agora a gente tá indo almoçar, porque a gente andou muito e estamos com muita fome. Valeu. E agora a gente tá indo ao longo do que eu te caigo onde seja. Ah, 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 ah. Eres perfeita mulher, de la cabeça a los pies, tu pasas de mi nivel, tu tienes el piquete. De la forma que tu besas, mami, más simétrica que en origami. De la forma que tu besas, mami, más simétrica que en origami. Fala, galera! Estamos aqui agora no Estádio Centenário, que foi o palco da primeira Copa do Mundo de Futebol em 1930. Na porta do quê? Do Museu do Futebol. O que não funciona hoje? Tá certo. A gente já sabia. Já sabia. Mas a gente veio o quê? Ah, dá uma olhada aqui. Vai que tinha uma porta que a gente conseguia entrar? A gente sabia que ia estar fechado. Só funciona durante a semana. Mas a gente quis vir mostrar mesmo de fora porque faz parte da história, né? E a gente gosta muito de futebol e a gente acha que valia a pena. Vamos mostrar o horário de futebol. Ai, 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 papai! Funcionava o amor, hein? Uma lágrima escorre no meu olho. Olha o que descobrimos aqui. Mas na internet o site tá desatualizado então. Porque na internet dizia que era só até sexta-feira. Poderíamos ter vindo ontem e não viemos, papai. Me deu agora uma dor no peito. Sério. A culpa é de quem fez o roteiro, que é sua. A culpa é sua, que pesquisou e disse que não funcionava. Você que gosta de futebol mais do que eu. Você que disse que não funcionava. Não tem problema. A gente vai andar por aqui pra mostrar. Tô puta mesmo. Ela falou que não funcionava sábado. Tá no site, entra aí no site. Aliás, o site é meio que caído. Fica a dica então. Se você estiver por aqui no final de semana, venha no sábado. Que aí você consegue ver. A gente vai mostrar aqui do lado de fora mesmo assim. É uma tristeza, mas é o que dá pra fazer. Vamos lá. Fui deixar ela fazer o roteiro de Eunice, tá vendo? Como a gente não consegue entrar no estádio, o que a gente vai fazer, amor? Furtar. Tcharam, aqui está dentro do estádio Centenário. Temos uma volta quase inteira no estádio. Ele é centenário. É pequenininho. É pequenininho. Ele é até grande, mas ele não é assim opulento, maravilhoso, vistoso. Na verdade, eu não tenho, se eu não me engano, nenhum time que joga aqui hoje, que faça jogos recorrentes. Os dois principais times do Uruguai têm seus próprios estádios. O Penharol tem o estádio recente que eles acabaram de construir. E o Nacional tem um outro estádio também que é deles próprios. Então, eu acho que a administração do estádio é da Associação de Futebol Uruguaia, que só tem jogos de seleção aqui, eventualmente mesmo. Então, é por isso que ele fica assim, ele não é tão chamativo, por assim dizer. Eu acho que é isso. Chegamos agora no Parque Rodó, onde supostamente tem um lindo pôr do sol. Parece ser grande, tem um parque de vibrações, muitos carros estacionados aqui com as famílias. Vamos procurar aqui um ponto de observação do pôr do sol agora, para encerrar o nosso dia. Música Vamos ficar nesse gostei maravilhoso. Tudo demais, Nath? Um sol lindo, provavelmente deve ser um gostei. Música 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 E aí, galera, estamos encerrando o nosso fim de semana turístico aqui em Montevideo. Então, se você curtiu o vídeo, dê seu like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Deixe um comentário aqui, o que você achou da nossa trajetória aqui em Montevideo. Comenta aí, diz pra gente se você curtiu, se você via. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Música E aí, tchau, tchau, tchau.